Hoje vamos desvendar uma questão que intriga muita gente e que reacendeu com o desastre do ATR da Voepaz em Vinhedo. Por que os aviões não têm paraquedas gigantes? Já imaginou um Airbus descendo suavemente com um paraquedas enorme? Parece uma ideia genial, mas infelizmente a coisa não é tão simples assim. Vamos começar falando dos desafios técnicos, porque eles são enormes. Primeiro, pense no tamanho e no peso de um avião comercial. Estamos falando de máquinas que pesam mais de 300 toneladas quando estão totalmente carregadas. Agora, imagine o tamanho do paraquedas necessário para segurar tudo isso. Seria muito maior que o próprio avião. E aí vem a primeira pergunta, onde íamos guardar esse monstro? Não é só uma questão de espaço, mas também de peso. Adicionar um sistema de paraquedas gigante aumentaria significativamente o peso do avião. E isso significa que ele consumiria mais combustível em cada voo, o que não é nada bom nem para as companhias aéreas nem para o meio ambiente. Mas os problemas não param por aí. Pense na força absurda quando esse paraquedas abrisse. O avião todo teria que ser redesenhado para não se partir ao meio. A estrutura atual dos aviões não foi feita para suportar esse tipo de estresse repentino. Seria como tentar parar um trem bala puxando uma corda. E tem mais. Os aviões comerciais voam a velocidades absurdas, mais de 800 km por hora na maioria dos casos. Abrir um paraquedas nessa velocidade seria catastrófico. O dispositivo provavelmente se rasgaria, ou se conseguisse abrir, a desaceleração súbita poderia causar danos graves à aeronave e aos passageiros. Agora vamos falar de dinheiro, porque isso também pesa muito na decisão. Desenvolver uma tecnologia dessas custaria bilhões de dólares. Não é só criar um paraquedas grande. É todo um sistema complexo que precisa funcionar perfeitamente em condições extremas. Isso sem falar nos testes extensivos necessários para certificar que o sistema é seguro. Todo esse investimento acabaria refletindo no preço das passagens. Voar já é caro para muita gente e imagine se tivesse que pagar por um sistema de paraquedas em cada avião. Fora o aumento no consumo de combustível que mencionamos antes, que também encareceria as viagens. Mas os aviões modernos são super seguros mesmo sem paraquedas gigantes. Eles têm sistemas redundantes para praticamente tudo. Isso significa que, se algo falhar, tem um sistema reserva pronto para assumir. Os aviões podem voar e pousar com segurança mesmo se o motor parar de funcionar. E caso os dois motores entrem em pane, ainda podem planar por centenas de quilômetros até encontrar um local adequado para pouso. Além disso, os pilotos são treinados exaustivamente para lidar com todo tipo de emergência. Eles passam horas e horas em simuladores ultra realistas, praticando situações que provavelmente nunca vão enfrentar na vida real, mas estarão preparados se acontecer. A indústria da aviação investe pesado em tecnologias de segurança. Tem sistemas avançados de prevenção de colisões, monitoramento constante da saúde da aeronave, comunicação em tempo real com o controle de tráfego aéreo. Tudo isso faz com que voar seja uma das formas mais seguras de viajar. Acidentes são extremamente raros. Antes do desastre com o ATR em São Paulo, o último acidente com fatalidades envolvendo um grande avião comercial no Brasil havia sido em 2007. Agora uma curiosidade interessante. Algumas aeronaves pequenas, como as da marca Cirrus, já usam paraquedas. É o chamado Cirrus Airframe Parachute System, ou CAPS. Mas atenção, esses aviões são bem menores, pesam menos de 2 toneladas e voam em velocidades muito menores que os aviões comerciais. Ainda assim, é uma tecnologia experimental. Para finalizar, é importante lembrar que a ausência de um paraquedas gigante não torna os aviões menos seguros. Na verdade, é justamente o contrário. A segurança na aviação vem de múltiplas camadas de proteção, sistemas redundantes, treinamento rigoroso e avanços constantes na tecnologia. E aí, o que você achou? Comenta aí embaixo o que mais te surpreendeu nessa história dos paraquedas para aviões. Até o próximo vídeo! E aí, o que você achou? E aí, o que você achou?